De volta ao Comunidade em Ação, vamos acompanhar a estreia do quadro Som do Morro, hoje com a apresentação de Celina Silva, na primeira feira cultural e artística dos bairros Cotas. Hoje para a TV Comunidade em Ação, vamos conhecer um pouquinho sobre o projeto Cubatão Sinfonia, aqui comigo no estúdio eu estou com o Mirailton Falso, que é assistente de regência, o Heitor, que é saxofonista, e a Leila, que toca violino, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho que eles fazem lá. Tudo bom? Gostaria de perguntar inicialmente como é que surgiu o projeto do Cubatão Sinfonia, conta um pouquinho. Sim, o projeto do Cubatão Sinfonia é um projeto de inclusão social e é uma realização da Associação de Amigos da Banda Sinfônica de Cubatão. Então, através da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo cultural, a gente recebe patrocínio de indústrias e está aberto a patrocínio. É um projeto que está dando certo, nós temos prova viva disso aqui. A já vista que nós temos aqui ao nosso lado o saxofonista e tenorista Heitor Gonçalves, que hoje está estudando em São Paulo, hoje é aluno do Conservatório Municipal de Cubatão, e também faz parte do projeto BEC, que é Banda Escola Cubatão, que é um projeto de formação de músicos para entrar na Banda Sinfônica de Cubatão. E hoje o Heitor é aluno. Então, hoje nós temos mais ou menos uns 150 alunos e o projeto continua dando certo. Heitor, conta um pouquinho para a gente o que você sente de participar de tantas coisas ligadas ao projeto Cubatão Sinfonia. Para mim é bom, que é isso que eu estou procurando para o meu futuro. Que no começo do projeto, eu entrei lá só para fazer algum instrumento, eu sempre fiquei fascinado pelo saxofone, mas no começo não fiz. Passei a fazer saxofone em 2009, em 2008 eu fiz violão. Em 2009 eu saí do violão e entrei no saxofone e estou até hoje. Vocês como participantes do projeto, o que vocês diriam para as pessoas que têm uma vocação e às vezes acham que não são boas em alguma coisa, o que vocês diriam para elas? Que todo mundo, já ouvi muitas das pessoas falando, ah, eu não faço, não toco nenhum instrumento porque eu não tenho dom, não sei fazer isso nem aquilo, mas a questão não é ter dom. Se a pessoa tiver força de vontade, esforço, ela consegue fazer qualquer coisa. que independente, se um dia a pessoa entrar em um Senai da vida para fazer algum curso, ela vai ter que se esforçar da mesma forma. Então não tem essa, que para tocar algum instrumento, para ser músico, tem que ter dom. Não tem, se você tiver força de vontade, o dom a gente vai adquirindo mais para frente. Aproveitando a ocasião, Miraiuto, deixa um contato para as pessoas que ficaram interessadas no projeto Cubatão Sinfonia. Como é que as pessoas podem ter acesso ao projeto de vocês, às atividades envolvidas? Sim, a gente pode entrar em contato através do telefone 9788-7289, lembrando que é prefixo 13, com o coordenador geral do projeto, que é o Leandro. Obrigada mais uma vez, vocês, pela presença aqui nos nossos estúdios. E é o seguinte, gente, como vocês podem ver, a música, ela transforma muito mais do que a gente imagina. Eu sou Celina, para o projeto Concon, através da TV Comunidade em Ação. Eu sou Celina, para o projeto Concon, através da TV Comunidade em Ação. Eu sou Celina, para o projeto Concon, através da TV Comunidade em Ação. Nos próximos programas, continuaremos com novidades no Som do Novo. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Você pode enviar sugestões, críticas e dicas. Já voltamos. Voltamos com Comunidade em Ação. Uma produção do projeto Concon e Moradores da Serra do Mar. Nosso repórter, Expedito Silva, acompanhou o trabalho social desenvolvido no time de futebol Resgate, no bairro Fabril. E as perspectivas para o esporte na região. Acompanhem. 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 Eu sou Expedito, repórter de comunidade em ação. Paulo, o porquê que você pegou essa molecada e está conduzindo eles para jogar futebol? Nós acreditamos que o esporte sempre foi e sempre será um meio de resgatar as crianças no sentido de levá-lo a ter uma perspectiva de vida, tanto pessoal como profissional. Zanildo, o que você acha em ser o técnico dessa molecada? Olha, é uma satisfação imensa, uma vez que nós estamos fazendo um trabalho aqui social. Na realidade é um trabalho preventivo, um trabalho preventivo com as crianças do nosso bairro. E a nossa escolinha, os atletas, a maioria são tudo daqui da região mesmo, da Piero do Miranda, Água Fria, Cota 95. E sinceramente, eu faço de coração, é uma satisfação imensa de poder estar cuidando dessas crianças e incluindo eles na parte do esporte, que é importante, até mesmo para a saúde deles. O que você acha de ser campeão ou vice-campeão? Ah, é muito bom, é uma coisa boa no time de futebol da gente. E foi uma coisa meio difícil de conquistar, foi o segundo lugar, mas a gente conseguimos. Aqui na nossa região, aqui ao lado de vocês aqui, depois do outro lado desse muro aqui, esse campo da Fabril aqui, ele tem uma história muito grande, que até o Pelé, né, já jogou nesse campo aqui do lado, que era o campo do antigo comercial. E hoje nós estamos numa situação precária nesse campo, porque esse campo, a drenagem dela, desse campo está ruim, ele tem um esgoto que cai de algumas residências nesse campo, e nós temos muito medo de que as crianças possam contrair alguma doença. O que vocês acham e precisam aqui no nosso bairro? Precisa é mudar as grades que estão muito baixas, se chutarem muito forte elas podem ir, aí é perigoso agora que está escuro, aí alguma coisa pode acontecer. E você? Eu acho que preciso ter mais higiene, que o campo está todo sujo, ter mais cuidado com a quadra, porque a trave está caindo já, e a gente não tem segurança. A Secretaria de Esportes dá algum tipo de apoio às escolinhas de futebol de Fubatão, ou alguma modalidade esportiva? É, a Secretaria de Esportes apoia todas as modalidades que a gente tem, que entram em contato com a gente, a gente procura dar esse suporte. Tudo depende exatamente dessa informação. Então, normalmente, quem faz esse trabalho de escolinhas, ele entra em contato através de um ofício direcionado ao gabinete da prefeita, e esse ofício ele vem, o pedido vem à Secretaria de Esportes, que a gente toma as medidas necessárias. Normalmente, até agora, todas as solicitações que têm sido feitas, por qualquer tipo de modalidade, a gente tem conseguido atender. Arrumasse, colocasse uma pintura, arrumasse as traves, tirasse a cesta de basquete, colocava uma nova, só. E você? Eu gostaria que eles arrumassem o muro, colocassem essas pilastras mais para lá, porque às vezes um jogador cai, pode bater a coluna ali, pode quebrar, colocar, levantar mais essa tela e arrumar esses refletores. O que as entidades esportivas autônomas podem esperar da Secretaria de Esportes para 2012? O trabalho nosso sempre é aumentar o número de crianças, de jovens, inclusive da terceira idade também, nós temos equipes de competição da terceira idade, e esse trabalho é sempre aumentar o número e atender um número maior. Então, a gente procura, lógico, sempre que aparece alguém, então a entidade que tem a necessidade, que precise, e todo mundo sabe que elas realmente precisam sempre, virem até a Secretaria para solicitar esse apoio. E aí a gente vai tentar, da melhor maneira possível, resolver caso a caso. O cidadão quiser entrar em contato com a Secretaria de Esportes, o que ele deve fazer? Ele pode entrar em contato ou através dos nossos telefones, em primeiro lugar, ele tem aqui as portas abertas, a hora que ele quiser vir, e vir aqui na Secretaria conversar com qualquer, ou com a própria Secretaria, ou com qualquer um de nós, as portas estão abertas, ele pode fazer essa visita à Secretaria e terá as explicações necessárias. Ele pode também entrar em contato pelo telefone A gente precisa desenvolver um trabalho social para que esses meninos possam ser grandes cidadãos amanhã. Sou eu como vice-presidente da Sociedade de Melhoramento do Pinheiro, Grotão e Fabril, faço esse apelo aí para as indústrias, empresários, os comerciantes do nosso bairro, os comerciantes de Cubatão, que vêm apoiar essa associação de esporte e cultura que é o resgate aqui do nosso bairro do Pinheiro do Miranda. Em 2008 para cá, nós fomos artilheiro, artilheiro na Copa da Liga, tivemos uma artilharia com o Samuel, 2009 também fomos vice-campeão contra o Aimoré e também recebemos um troféu na artilharia e fomos vice-campeão. Em 2010, nós fomos vice-campeão novamente da Copa PAF e aquele outro troféu que está ali. Em 2011, nós somos o atual campeão na categoria sub-15. Então, nós temos uma série de troféu que já ganhamos no Impero Ibe Festival, temos garotos nossos que treinam no Menino da Vila e temos troféus também. Então, uma série de premiação que nós temos guardado e está lá no baú. E uma hora nós vamos mostrar todo o nosso material para vocês. Valeu, obrigadão. O que é importante no futebol? É ter garra, força de vontade, ganhar o jogo e brincar. O que é importante no futebol?